Ha 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 Toma 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 Tom No meio de idas e vidas, se quiser voltar, tu pode voltar à vida Tanto rodar silicone na raba, no clima do México, México linda, grita Grita alfa do Mandela com o nome do homem que te patrocina Ele que banca sua brisa, menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Ele que banca sua brisa, menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Ele que banca sua brisa, menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Ele que banca sua brisa, menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Eu tô com o alfa nessa porra e nós só tem as ponta rara que rala o joelho pra me chupar No bem com da caixa d'água ela monta por cima sem calcinha Cê tá na pica de mini saia Cê tá na pica de mini saia